Oi pessoal, tô aqui no bairro Planalto aqui, olhando uma casa aqui, lá tá um cheiro de podre, cara. Eu vou... eu vou olhar aqui um animal que tá precisando de ajuda, gente. Eu vou ter que entrar aqui em baixo, aqui. Não, eu vou... eu vou entrar aqui. Ele sai? Será que ele sai? Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Gente, eu vou... deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá ali, ó. Gente, eu vou desligar aqui. Eu vou tirar ele. Ele tá podre, ele tá sendo comido pelos bichos. Deixa eu... deixa eu sair de... sair de ré, gente. Com licença, pessoal. Vou desligar aqui pra mim poder pegar ele. Tá sendo comido pelo bicho. Por bicheira. Ele tá ali, ele tá andando.